São 11 horas e 17 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, bora falar um pouquinho de saúde? Vamos lá? Está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Você sabe que aqui no programa a gente sempre fala de vários assuntos, mas uma das coisas que eu gosto mais de conversar com você quando a gente fala de saúde é sobre qualidade de vida e principalmente envelhecer bem, envelhecer com saúde e envelhecer todo mundo bonito. A gente vai ficar velho, mas vai continuar todo mundo bonito e todo mundo enxuto. E a gente, claro, para falar desse assunto tem que falar o que a tecnologia hoje oferece para a gente ter um envelhecimento com qualidade. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, do nosso quadro Saúde Nota 10, o doutor Ilner Souza, que é dermatologista e especialista em estética, é isso? Tratamento estético, né doutor Ilner? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia. Hoje a dermatologia realmente mudou um pouco o enfoque. Quando eu me formei há 30 anos atrás, a dermatologia era uma especialidade que tratava apenas de doenças e com o passar do tempo mudou completamente o enfoque. E o doutor Ilner, quando ele fala do tempo, eu me lembro só da Marcela Rosa e da mãe dela, a dona Rosa, a Rosa do jardim de todo mundo lá da casa dos Rosa, que é contemporânea também do doutor Ilner. Um grande abraço para a dona Rosa lá, matriarca da família Rosa. E hoje a gente está aqui para justamente conversar sobre isso. Qual é essa qualidade de vida que a gente precisa ter? Todo mundo está muito envolvido com exercício físico, com uma boa alimentação e isso é ótimo, porque já melhora a expectativa de vida de todo mundo, de todos os brasileiros, de toda a humanidade. Mas e aí? Todo mundo malhou? Todo mundo ficou enxuto? Como é que está o rosto? Como é que está o corpo? Porque o maior órgão do corpo humano, que é a pele, sofre os efeitos do tempo. Então, o que é o envelhecimento, doutor Ilner? Bom, o envelhecimento começa na perda de massa óssea. Então, é como se você perdesse o recheio. Você perde massa óssea, o músculo começa a ficar mais flácido, A gordura começa a se deslocar para a parte de baixo da face e a pele sofre os danos solares. Então, o envelhecimento, na verdade, é um conjunto de coisas que leva ao aparecimento das rugas, ao aparecimento desse aspecto cansado e do aparecimento de manchas e abertura dos poros na pele. Então, quando você vê isso, na verdade, quando o paciente chega na clínica e acha que está envelhecido, ou que a gente percebe, nós temos tecnologia para identificar, para colher essa imagem e, a partir disso, montar uma programação de tratamento, que vai desde o recheio, do aumento do recheio, até a pele, passando por várias etapas. E tem uma foto 3D dele, que a gente vê coisa que a gente nem via na gente. Esse eu sei porque eu já fui lá, né? Claro, eu já fiz essa foto 3D. E é uma foto justamente para ver essa composição da face, para ver onde é que está escorrendo aqui a pele, o que está perdendo, o que está ganhando, onde é que você vai ter que colocar alguma coisa. Quais são os tratamentos para o envelhecimento? Ah, não, antes disso, eu quero perguntar quais são os fatores que pioram ou que aceleram esse envelhecimento? O principal que a gente pode evitar é a questão do sol, né? É importante que a pessoa use frito solar, porque além da proteção contra o câncer da pele, você reduz o envelhecimento. Então, se há algo que realmente é fundamental, é a proteção solar. Além disso, boa alimentação, procurar dormir adequadamente, procurar se hidratar adequadamente. Isso vai fazer com que a sua aparência se mantenha jovem. É um conjunto de coisas que deve ser feita na rotina do dia a dia. Agora, olha, aí eu vou... vocês ouviram, né? O pessoal aqui da equipe, que está aqui, que me liga aqui à noite, tarde da noite, está vendo? Tem que dormir, gente. Todo mundo reclama que eu durmo muito cedo. Nove e meia eu já estou deitada, já me preparando para dormir. Então, no mínimo, eu durmo sete a oito horas todas as noites. Então, está vendo, pessoal, por que eu durmo tanto? Só para avisar para vocês, tá? Quais são os tratamentos para o envelhecimento? Bom, então, quando você fala de tratamento, você fala desde o recheio. Então, você pode utilizar substâncias, e a principal é o ácido hialurônico, que vai fazer com que aquele volume perdido seja recolocado, sempre de maneira natural, de maneira gradual, e que o paciente não mude seu rosto. Então, você volumiza, você faz ancoragem, você coloca pontos em que o tecido é tracionado para cima, devolvendo aquele ar jovem. Você pode usar a toxina botulínica para relaxar músculos, que pelo excesso de movimentação vão provocar rugas. E aí você vai tratar com o laser, o fotona, que é um equipamento que vai tratar flacidez, vai tratar rugas, vai promover uma tensão, inclusive, da musculatura. Em alguns pacientes, reduz até a gordura da região submentoniana, da papada. Então, na verdade, o conjunto dessas ações é que vai promover um aspecto jovem no paciente. Então, o fotona é o must, como diz a juventude, é o must dos tratamentos contra o envelhecimento. Hoje em dia, é o equipamento que mais roda na clínica, é o equipamento que a gente utiliza. Tipo, uns 40% da nossa clientela que vai na clínica, independente da causa, vai acabar passando pelo fotona. Estamos vendo algumas imagens? É. Exatamente. É do fotona 4D, que é justamente essa tecnologia que você faz desde o tratamento introral, como nós estamos vendo aí. Como é que é esse tratamento introral? O laser, ele vai promover uma atração, uma melhora da flacidez da musculatura da pele. Então, por dentro da boca, nós tratamos, por exemplo, da região malarca, que é a maçã do rosto, fazemos o contorno da mandíbula. Com isso, toda aquela área que se contrai. Então, dá um aspecto mais jovial. Esse é o Frax? É, esse é o Frax 3. É a parte em que você vai fazer a redução da flacidez na região do terço médio da face. E também trabalha manchas. É lembrar que nenhuma dessas técnicas, nenhum desses templos, provoca dor. São procedimentos indolores. E você pode trabalhar em seguida, né? Pode trabalhar em seguida. Agora vai ser mostrada a técnica chamada piano. Esse piano, ele trabalha desde o contorno mandibular até a região submentoniana, ou seja, a papada, promovendo a contração do tecido. Voltando para o lugar. Voltando para o lugar. Porque a pele, com a idade, ela vai amolecendo e vai caindo, né? Aquele aspecto caído, aquele aspecto cansado. E por último, agora nós vamos ver o smoofe superficial, que é a técnica em que você vai tratar as rugas, as manchas superficiais, para provocar uma tensão no tecido. Nós trabalhamos com essa técnica, inclusive, indo até o couro cabeludo. Nós entramos em cerca de 4 a 5 milímetros no couro cabeludo, fazendo com que haja um efeito de lifting. É como se... Levantasse a pele. Que levantasse, que elevasse o tecido. Então, nesse gráfico, está mostrando os 4 tempos, cada um com a sua finalidade e cada um com o seu objetivo. Esse tratamento é para homem e para mulher? Todos. É assim, lembrar que hoje em dia, 30% da minha clientela é de homens. Então, já se quebrou aquele paradigma de que envelhecer, de que cuidar do envelhecimento, de rejuvenescer, seria coisa só de mulher. Hoje, os homens procuram e procuram cada vez mais precocemente. Então, homens com 25, 27 anos já procuram a gente buscando isso. E as mulheres, certamente, têm muito mais informação, porque buscam em revistas e vão... Hoje, 70% da clientela ainda é de mulheres, mas a tendência é que isso se iguale com o tempo. O Levanto já está atrasado. O Levanto está dizendo, olha, 25, eu já devia ter ido lá. Eu falei, já, Levanto, está atrasado. Eu já estava atrasada. Eu já estava atrasadíssima. E os homens atrapalham a barba? Atrapalham? Tem alguma coisa que atrapalha? Tem que depilar? Tem que tirar bem a barba? Fazer a barba antes de depilar? Não, não. Homem não depila, homem faz a barba. Pode fazer em qualquer circunstância. Mesmo esses homens barbados que estão usando agora a barba, eles fazem sem nenhum problema. Agora, é assim, existe... O próprio fotônomo pode depilar, mas é com outro ajuste. Então, eu posso pegar o fotônomo... Ah, ele pode depilar também. Pode depilar, mas não é... Com essa técnica que nós utilizamos, não mexe no pelo. Agora, eu posso ajustar o fotônomo para depilação. Eu posso ajustar o fotônomo para tirar vasos da pele. Eu posso ajustar o fotônomo para aumentar cabelo no couro cabeludo. Gente... Esse fotônomo... É um equipamento extremamente eficaz, extremamente seguro. Aumenta cabelo. Então, nós utilizamos para uma... E hoje, nós estamos trabalhando também para resverdecimento genital. Então, mulheres com o passar do tempo começam a ter uma certa flacidez na vagina, começam a ter escurecimento dessa área. Clareia também a área. Clareia. Provoca uma contração na vagina, no entróito vaginal. Ou seja, na entrada. Aquelas mulheres que tiveram muitos filhos ou com o tempo, tem uma certa flacidez, ele, inclusive, melhora isso, aumentando o prazer, tanto dela quanto do parceiro. O doutor Iona falando comigo, eu estou rindo, ele sabe... A gente está com um ponto, né, doutor Iona? O Ivano não vale muita coisa, né? Aí a gente começa a falar... Aí eu começo a rir, mas eu estou rindo porque ele está... Ele não para de falar aqui da minha cabeça. A coisa é ótima. Porque a gente está tudo ligado antes de falar disso. Ainda mais quando o assunto é o nosso, né? A gente já trouxe aqui o urologista. Quando o assunto é o deles, a gente fala. Agora, quando o assunto é o nosso, fica uma coisa tão constrangedora. E aí a pessoa passa, né? A vida tem filho normal e tudo. A própria idade, é por isso que tem, precisa às vezes, a zeperine, né? Porque tem aquela... Afrouxa o negócio aí embaixo, né? Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte. Hoje, com o fotona, muitos pacientes que seriam indicação de fazer cirurgia podem se beneficiar muito. Inclusive mulheres jovens. Às vezes mulheres jovens que vão na academia, que fazem esforço. Os jovens, que eu estou falando com 20, 30 anos, às vezes tem uma perda urinária e essa perda urinária pode ser controlada com o fotona, sem precisar cirurgia. Estou perdendo nada ainda, gente, não. Então, graças a Deus que eu não estou perdendo xixi, né? As mulheres que estão assistindo, com certeza elas sabem do que eu estou falando. É muito difícil. Quando faz um stiff, quando faz um agachamento, na hora que baixa tem aquela perda urinária e isso pode ser tratado com o fotona também. Não, e assim, guardadas as brincadeiras, isso tira a qualidade de vida, né? Porque a mulher às vezes fica com uma vontade muito rápida de fazer xixi, às vezes a bexiga não está cheia, mas está perdendo urina e isso realmente traz, tira um pouco a qualidade de vida e como é. Hoje em dia, a tecnologia, ela vem para ajudar a gente em que sentido? Não ter dor, não precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico, que é isso que eu acho que é o grande boom da tecnologia hoje, é você ir até o consultório, fazer um tratamento, ficar bem melhor com esse tratamento, às vezes resolver o problema, porque depende da idade que você vai lá fazer, depende da idade que você vai lá fazer, eu vou entrar na minha próxima pergunta e não ter o pós-operatório, não ter aquela dificuldade toda. E aí o Ivan estava aqui me perguntando e eu vou transmitir a dúvida dele, que com certeza é a dúvida de todo mundo que está em casa. O senhor falou que já, a partir dos 25, já é uma boa idade que você já tem que se preocupar em prevenir esse envelhecimento. E quem não foi aos 25, que já está indo depois dos 30, 35 anos, vai ter o mesmo resultado? Como é que vai ficar aí esse envelhecimento para uma pessoa que começou a fazer o tratamento aos 25 e para uma pessoa que começou a fazer o tratamento, por exemplo, aos 35? Essa tecnologia vai atender esse público também? Sim, vai atender a todos os públicos, inclusive pessoas mais velhas de 80 anos ou até mais. Só que assim, tudo que é feito preventivamente a gente sabe em saúde. Se você previne, você vai ter resultados melhores e você vai se manter jovens. Vocês vão se manter jovens. Eu tenho paciente, por exemplo, que eu já acompanho há mais de 20 anos, eu tenho 30 de formado. Então, tem paciente que eu atendo há mais de 20 anos e elas têm a minha idade ou até mais. e quando você conhece a pessoa, você fica surpreso de saber da sua idade. Aí uma coisa que eu não sabia, porque a gente sempre teve muita, eu sempre tive muita relutância em fazer botox. Aí eu vou fazer um testemunho aqui, né? Porque a gente achava que botox ia deixar a cara da gente assim dura, que ninguém ia ter mais expressão, não ia ter nada. E eu conversando lá com o Dr. Ilne e com a Diana também, que acabei também conversando com a Diana, que a Diana é uma mulher linda, super jovem, e ela disse que faz, já tem um tempinho, né? E eu nunca tinha feito, fui fazer a primeira vez lá com o Dr. Ilne. E a explicação é a seguinte, o botox, ele tem que ter mão, né, Dr. Ilne? A pessoa tem que ter uma mão para poder não deixar o rosto paralisado. E, principalmente, evitar que tenha a depressão. As expressões, você tem desde que você é bebê, você vai ter as expressões. são essas expressões que acabam marcando a pele, que o músculo está ali reagindo para dar forma à pele e ter a expressão, e aí acaba fazendo a depressão. É por isso que o botox é tão importante, né, Dr. Ilne? É fundamental. Hoje a gente sabe que a toxina deve ser aplicada a partir de 25 e 27 anos, porque você vai estar evitando que aquela ruga se forme. Você não pode deixar ela acontecer. Se tiver acontecido, também é possível tratar, mas quanto mais preventivo for, melhor os resultados, e você vai chegar a uma idade alta com uma característica de pele conservada. Olha, a gente está ao vivo pelo Facebook também, Dr. Ilne. Nós estamos recebendo muitas perguntas pelo nosso WhatsApp, pelo 991537959. Pessoa que está no Facebook pode fazer pergunta também hoje. Vamos aproveitar que o Dr. Ilne está aqui e vamos explorar um pouquinho, né? Ele está aqui é para isso mesmo, né? A gente vai explorar um pouquinho. E tem uma pergunta no WhatsApp que diz o seguinte, o fotona, ele trata o melasma? É uma indicação. A mancha preta que dá no rosto, assim, às vezes aparece da gravidez e tal. É uma indicação também, o fotona, mas assim, tem que ver paciente por paciente. Nós temos como opção para tratar melasma o Spectra, que é a máquina que a gente usa especificamente para mancha, o fotona, o Fraxia, você pode usar Dermapen, você tem uma gama de alternativas que podem ser empregadas para tratar melasma. Agora, tem que examinar o paciente, tem que ver a profundidade do melasma, o tempo que ele já tem, qual o hábito dele, se ele tem hábito de exposição solar ou não, porque nós temos que ver para cada caso a indicação, não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo, mas o fotona também é uma indicação para o melasma. Tem mais alguma pergunta? A gente vai colocar o contato do Dr. Ilner Souza aqui na tela, aqui embaixo. Ilner Souza, eu coloco o site também, coloco o site também dele, que é o site Lada da Pele, porque, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tinha realmente relutância em fazer tratamento no rosto, porque eu acho que a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, mas dá para melhorar muito, muita coisa e o pagamento e o valor nem é tão caro, não é caro, eu simplesmente não achei, acho que a gente tem várias formas de pagamento, dá para resolver o problema aí. Agora, deixa eu dizer, você está vendo agora aí na tela o site da Lada Pele, você está acompanhando aí, tem o telefone para contato, tem o Instagram também para você seguir lá, porque sempre tem várias dicas de tratamento, o Dr. Ilner acabou de voltar de um congresso internacional de dermatologia justamente para trazer aqui para o Amazonas toda essa possibilidade de tratamento para as mulheres e para os homens que vivem aqui, então é extremamente importante que a gente fique atualizado, que a gente converse, que a gente se informe. Agora, olha só, quando eu comecei a entrevista com o Dr. Ilner aqui, eu disse para você que a pele é o maior órgão do corpo humano e aí a gente falou muito de rosto e aí eu pergunto do Dr. Ilner, mas o corpo envelhece junto, né? É verdade. Porque eu sei que essa cara já tem 38 junto com o corpo, com tudo e aí como é que faz? O fotona serve também para tratar o corpo? O fotona serve para tratar o corpo. Os principais sinais de envelhecimento no corpo são flacidez e o acúmulo de gordura. Eu sei também. independente da mulher malhar e se internar na academia, esse aspecto de flacidez da pele e o acúmulo de gordura vão acontecer. Então, para isso, nós também temos o fotona como alternativa e como grande novidade, nós já solicitamos agora a compra de um robô que vai ser acoplado ao fotona para agilizar e melhorar mais os efeitos do tratamento para gordura localizada e flacidez no corpo. Já é feito com o fotona hoje, mas ainda com uma precisão não tão boa, com o robô que vai chegar talvez nos próximos 30 dias, nós vamos ter uma precisão maior, uma qualidade melhor do resultado, fazendo com que o fotona trate só, não só face, couro cabeludo, genitália, pelos e agora a questão corporal. Então, vai ser mais uma peça que vai ser acoplada e que vai transformar essa máquina em um... Já é uma Ferrari, vai ser uma Ferrari potencializada. A Ferrari é o último lançamento, aquela coisa, põe o vídeo aí do tratamento para corpo que eu quero dar uma olhadinha aí junto com você que tem do outro lado. Quem está no Facebook pode fazer pergunta também, quem está no WhatsApp pode mandar as perguntas, a gente está aqui é para isso, vamos fazer as perguntas que a gente tiver, as dúvidas que a gente tiver com relação ao envelhecimento porque não tem para onde correr, a gente cuida do nosso interior, a gente estuda, a gente busca aí ser melhor por dentro, mas aí por fora também é bom ser bonitinha, né? Esse é o vídeo de tratamento para o corpo, doutor, você está vendo aí? Essa é a ponteira robótica que vai nos ajudar muito na questão da flacidez, ela ajuda pela rapidez e pela precisão da técnica. É o mesmo laser, só que aumenta o campo de atuação, seria isso, né? Exatamente, é uma ponteira que é acoplada, que assim, o laser funciona, existe uma máquina em si que tem, que emite a energia, existem as ponteiras que vão levar essa energia para a pele. Essa é uma ponteira nova, uma ponteira que é ligada a um robô, então com isso ela vai melhorar, vai potencializar o tratamento corporal. E esse tratamento corporal, ele melhora a textura da pele, assim, na barriguinha, flacidez, mas também melhora a flacidez e a gordura localizada. Flacidez, gordura localizada, então é mais uma arma. Lembrar sempre, quando se fala de gordura, não quer dizer que o equipamento vai resolver o problema do paciente só, né? Se a pessoa não tiver uma boa alimentação, não tiver a atividade física adequada, hábitos de vida saudáveis, realmente, isso só não resolve. Não, não resolve. Isso vai remover e a pessoa, se tiver um mau hábito, vai readquirir tudo. Então, é importante que o paciente esteja envolvido no tratamento corporal de uma maneira ativa, não só esperando que o médico e que o equipamento vá resolver o problema dele. Assim, não adianta ficar em casa com preguiça, até porque o tratamento, o exercício físico, tem gente que malha para comer, nunca vai bater a conta, porque tudo que você vai gastar lá na bicicleta, na esteira, no estepe, ou o que quer que seja, você vai ingerir de alimento, você nunca vai emagrecer. Então, tem que bater a conta, tem que diminuir ali o consumo de alimentos para poder você ter um resultado. E aí, você malha, 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 emagreceu, perdeu o peso que você desejava, está vendo tonos muscular, mas ali no buchinho ainda está aquele buchinho lá, ainda está com um quadril grande, está os quintos dos quartos, vira os quintos dos infernos. Então, assim, os tratamentos estão aí para poder fazer com que você dê aquele app na academia, aquele app na alimentação e resolver, na maioria das vezes, aquele detalhe que você não conseguiu resolver sem precisar ir para o pós-operatório. Tem pergunta no nosso WhatsApp, qual é a pergunta? O fotona tira cicatriz? A palavra tirar é uma palavra preocupante, mas melhora muito. O fotona é uma excelente alternativa para tratar cicatrizes de acne, tratar cicatrizes de pós-operatório, paciente que fez de pós-piração que tem aquela marquinha, paciente que fez abdomeplastia, paciente que teve aquela cicatriz do par, que colocou prótese de mama. É uma excelente alternativa. Há casos de a cicatriz ficar quase que imperceptível, mas depende de cada caso. Depende do tempo que o paciente fez a cirurgia. Por exemplo, eu oriento que o paciente assim que fez a cirurgia, saiu da cirurgia, tirou o ponto, já começa a tratar a cicatriz. Não deixa a cicatriz amadurecer, porque às vezes se espera muito tempo. Espera seis meses, um ano, e aí você vai correr atrás do prejuízo. Porque as células vão se recompondo. Na hora que está recompondo para fechar, você trabalha que ela já vai fechando com bastante descrição, digamos assim. Quem fez a pergunta da cicatriz foi a Lene, lá do Manoa. Um grande beijo, Lene, muito obrigada por estar participando. Pergunta primeiro do vitíligo da estria. Vamos lá. Tem gente que está perguntando também no WhatsApp sobre vitíligo. Trata vitíligo? Não fotona, mas nós temos um equipamento que é a NeroBand, que é uma faixa de luz que é específica para tratar vitíligo e pode ser uma arma a mais para o vitíligo. Vitíligo não é uma doença fácil, uma doença crônica. Nós temos vários tratamentos possíveis, não só o equipamento na clínica, você tem tratamento em casa, usando cremes, usando cremes mais exposição solar, mas a NeroBand é uma excelente arma que é feita em consultório para pacientes que não tem tempo de pegar sol ou que é em uma área mais difícil, genitália, por exemplo, mama, uma área que a pessoa não possa se expor ao sol devido a questões sociais, pode-se utilizar essa NeroBand ou mesmo paciente que não tem tempo e tem uma lesão na mão, uma lesão no rosto e que prefere ir na clínica. É um tratamento rápido que a pessoa faz, vai lá, fica poucos minutos e vai embora, não quer dizer que o resultado seja de cura, não existe isso, existe técnicas de tratamento que podem muitas vezes fazer com que a lesão desapareça completamente. Vitíligo é aquela doença que você vai perdendo a melanina, então você vê as pessoas às vezes com manchas brancas nos cílios, nas mãos, né? Então, isso é o vitíligo, aí acho que o tratamento ele acelera a produção da melanina, Ele vai recorrer de novo. Um exemplo assim, que as pessoas falam muito do Michael Jackson, que perdeu a cor, ficou branco, então o vitíligo é quando a pessoa despigmenta, perde completamente a cor da pele. E ele acelerou essa despigmentação? Provavelmente, existe uma droga que você usa e que tira o resto que sobrou, então me parece que pelo que falam, ele tinha vitíligo, ele aproveitou e tirou o que sobrava de pele normal e ele ficou branco. O Ivan está perguntando assim, tem negros, os negros podem fazer esse tratamento normalmente, fica manchado, fica alguma coisa? A grande vantagem do Fotona é que é um laser que serve para qualquer tipo de pele, do branco ao negro. Mesmo negros que tinham dificuldade de fazer depilação com laser, hoje nós conseguimos fazer com segurança com o Fotona. Que coisa impressionante, né? É impressionante, é impressionante. São 11 horas e 40 minutos, está aí hoje, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o doutor Ilner Souza, telefone para contar, doutor Ilner, lá da clínica, o senhor sabe de cabeça? Sim, é o 3198 3838. Está aí na tela, viu gente, 3198 3838. Para quem tiver qualquer dúvida, para quem quiser tirar qualquer dúvida com relação aos tratamentos, principalmente com relação aos problemas de pele, o que dá para tratar, o que não dá, o que tem que tomar remédio, o que não tem, o doutor Ilner é dermatologista e especialista em estética, o telefone está na tela e você segue lá no Instagram segue o Facebook, tem Facebook também, só o Instagram, né, que eu estou muito longe, a pessoa não está enxergando aqui, né, uma coisa longe. Ali está o Instagram e o Facebook aqui na tela, aqui para você que está acompanhando, tá, é Ilner Souza da Pele no Facebook e no Instagram é da Pele Manaus, tá, então segue lá que você vai ter outras informações. Doutor Ilner, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no programa. É um prazer, Márcio, estar aqui, poder oferecer essa informação da população e que a população saiba que hoje em Manaus você tem tudo de tecnologia, tudo de mais moderno, disponível e sem a necessidade da pessoa viajar para São Paulo ou para qualquer outro país do mundo, nós temos tudo disponível aqui em Manaus. Eu acho isso importante, o doutor Ilner veio do congresso lá nos Estados Unidos, hoje todos os dermatologistas de todo o Brasil e do mundo inteiro estavam lá no mesmo congresso que eles estavam. Então é importante a gente dizer para as pessoas que aqui em Manaus, aqui no Amazonas a gente encontra todos os tratamentos lá do Brasil inteiro. 11 horas e 41 minutos, muito obrigada você que está aí do outro lado, esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal estar em 5 minutos.